olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vamos jogar mais um jogo aí pessoal que é o cat ninja assassin tá primeira vez que eu estou jogando então estamos aqui no tutorial e vamos lá é um jogo para Android tá bem estilo stealth né que a gente tem que ir quietinho e surpreendê-los os inimigos então vamos lá aqui na segunda parte que eles já estão se movimentando e significa que fica um pouquinho mais difícil da gente surpreendê-los então vamos lá bom a gente estava no tutorial imagina que agora aqui a parada é um pouco mais séria vamos ver tá vamos para uma nova fase bom aqui deixa eu ver se ele vai virar virou para cá opel tá espérito agora hein vamos lá fugindo bobão achou que iria me pegar não escondidinha escondidinha foi agora são mais inimigos como vocês podem perceber eu imagino que vai demorar um pouquinho mais vamos ver aqui ele fica meio esperto aqui para não voltamos eu vou prendê-los por aqui eu acho que agora dá bom agora tem um elemento novo ali né uma chave temos uma chave que que será que a gente faz com aquela chave ali é o que a gente vai descobrir agora 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 vamos eliminá-los e rapaz deu ruim aqui em eu e aí 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 Acho que agora a gente consegue pegá-lo aqui Beleza, agora vamos atrás do outro E vamos para a próxima Ah, esse daqui já dá pra pegar ele aqui de cara Já Aqui tem dois, um Dando cobertura pro outro Então vai ficar um pouquinho mais difícil Vamos fugir, vamos fugir Foi Vamos lá para o próximo nível agora Dois inimigos Aparentemente Vamos Eliminá-los Três, na verdade Vamos lá Nossa, agora mudou o negócio aqui O louco, cara Olha só isso aqui Que tanto de inimigos Agora vai ficar difícil, hein Vamos pegar um aqui já Rapaz 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 Mas agora tá mais difícil, hein Olha O tanto deles Trinta Rapaz Rapaz Esse aqui foi fácil Outro com chave agora Vamos lá, vamos lá Fica sucio aí, bitinho E é isso aí, então galera Esse foi mais um vídeo aqui do canal Se você gostou do jogo, basta Procurar aí na Play Store Tá? Pelo nome do game Vocês vão jogar aí Então já deu pra ver aí mais ou menos Como que é o jogo, então se vocês Gostaram, vale a pena aí Dar uma divertida Por alguns minutos, beleza? Então a gente vai ficando por aqui, até o próximo e beijo do nego E aí E aí E aí E aí E aí